Você tá sozinha? Na verdade, eu me separei há pouco tempo. Você separada tá onde, amor? Tá pra entender esse comentário seu. Amor, não tem mais idade pra ser solteira. Pra ter idade pra estar num casamento, é incrível. A minha ansiedade de encontrar o amor é enorme. Dizem que nessa vida nem todo mundo encontra. Ai, meu Deus. Acho que eu faço parte desse grupo. Você conhece o cara, rola aquele clima. Você acha que é a pessoa, faz como? Transaria com certeza na hora. Todo homem com quem ela se envolve, ela acha que é o amor da sua vida. Com filhos? Não, mas... Ainda quero ter um dia. Na boa, uma mulher como eu, com o meu histórico, não pode ouvir uma coisa dessas, né? Apaixona. Mais uma coisa é certa. Sua vida está mais para a histeria do que para a calmaria. Tá, mas conta. A transa foi boa? Ai, amiga, sim. Foi uma merda, né, com essa pausa. Eu tô achando que é mais fácil ser reduzida por um ET do que achar um cara legal. Tô há quase 25 anos transando. Tá boa também, não precisa mais transar, entende? Então não precisa transar mais o que na Bahia. Dança comigo. Meu Deus, eu falei pra ela. Falei, Fernando, pelo amor de Deus, escuta o que eu tô falando. Não dá pra Bahiano. Bahiano prende a gente. Dessa vez tô sentindo que é diferente. Eu devo ter alguma alergia à felicidade. Não é possível. Sou me meia-terrubada. Onde eu tenho? Caceta, filho. O tempo que ela gasta à procura de um amor dava para ir a Marte e voltar. Um dia eu vou te levar comigo pra fazer uma trilha na Patagônia. Patagônia? Tô namorando, né? Pelo amor de Deus, gente, que eu preciso brilhar essa reunião de amanhã também. Você é muito fominha, Aníbal. Mete o dedo, vai ser um creme claríssimo. Gente, minha pele é muito sensível. Tá perigando pra caramba. Eu não posso ficar vermelha. Eu tenho outro dia a noite. Gente, pelo amor de Deus, eu também fecho o glote aqui devido à homossexualidade. Pelo amor de Deus, meu amor de Deus, meu amor de Deus, garota, teu amor tá dobrando a esquina. Ai, pelo amor de Deus, eu vim falar com a esquina só pra facilitar a minha vida. Eu gosto tanto de você, Caté. Com Mônica Martelli, Humberto Martins, Eduardo Moscovis, Marcos Palmeira, Erson Capri, José Loreto, Daniele Valente, Lulu Santos e Paulo Gustavo. Eu não vou enfrentar mesmo que esses garotos põem que eles são skinhead, skinhead, batiguei. Tô podendo apanhar não, minha filha. Tô cheio de coisa pra fazer amanhã. Os homens são de Marte e é pra lá que eu vou. Agora, bastou ser educado comigo que eu apaixono. Fernanda, me dá a senha aqui do seu computador. Mulher amada. Tem que atualizar, né? Vou dar mulher largada, no caso. Breve nos cinemas. Tchau. 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 Tchau.